MÚSICA 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 O time do Agrimac, Colina, voltou pra correr aqui no lado direito Aparece o Luciano, ele vai tocando bola com o Afonso Pra ninguém, a bola vai sobrando aqui com o Colina O Colina deu um chutão praticamente Cala no gol, Colina, prenda a marcação, vai lá pelo lado direito o Luciano Volta mais atrás, Eduardo, a bola volta ali com o Colina Ele tenta chegar E aí 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 Tiagoinho bateu pro gol na zaga, Dagsson dentro da área, fez o drible muito longo Dagsson Transforma na grande área, chama o Robson Colina, recupera bem, Damião com o Colina, tem um idioma, tá perto E aí Pedro deu o contato da bola com o Colina, ele recupera Bom passe de bola aqui pro Afonso Colina, tá perto da bola com o 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 Colina, tá perto rápido pra Damião, olha o Agrimac com Adriel, Colina saiu rasgando o Colina que toque do Afonso Colina, pode chutar daí, olha a bola tá no meio do gol, Matheus recupera o time do Agrimac olha o Colina, 12 na marcação a bola ainda com o Colina, quem chega nessa bola aqui ou o o o o o o o E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.